Ah, é o meu melhor filme estrangeiro. Esse também é muito bom. Eu acho que vai dar nada de novo, hein? Eu acho que vai dar nada de novo no front. E ou? Ah, The Quiet Girl é... Ah, mas o Iô é fofinho. Mas o Argentina, 1985, vocês assistiram? É muito bom, é muito bom. Nossa, ele fala da ditadura, cara. É, é muito bom. Só que o Nada de Novo, ele tá no melhor filme, né? A lógica... A lógica de produção, né? Exato. Eles estão falando aqui, Kit Pata Mansa é o nome. Ah, nossa senhora. Posso lançar a brava aqui? Eu acho que tem grande chance do Argentina levar, cara. Eu acho que não, porque, Mica, ó... Quando é melhor fotografia, eu entendo que é outro quesito. Melhor filme estrangeiro, melhor filme do ano, é o mesmo quesito. É o melhor filme. É, tá vendo? Só com todo respeito aí ao Oscar, os caras estão botando o nome do filme e o país. Não fala nem quem é, quem faz. Porque assim, o país e o diretor... O país e os criadores do filme, né? Ah, te vou anunciar. É, tudo de novo no front. Era o óbvio, né? Na verdade. Eu tava com uma trocidinha pelos nossos irmãos. Ah, eu não sei do The Quiet, bro. Você gosta, Zé? Já ganharam muita coisa recentemente, não precisa ganhar mais nada, não. Os caras ganham a Copa do Mundo. Já tá bom, já. Não devem estar vendo essa merda aí. É verdade, né? É bom. Entrega os canecos. É que valoriza a nossa área, no termo de cinema, que é tão desvalorizada. É. Então, é foda que a gente tá há uns anos sem filme brasileiro aí, né? A trilha é legal. É, então. Mas ela pega, né? Tipo, pega. Pega.